Olá, amiguinhos, amigos e amigas do projeto Mundo Novo Paraíso. Eu, Ailton, instrutor de teatro, estou no núcleo Pinheirinho. Estamos em épocas de pandemia, épocas difíceis de lidar, mas com certeza vamos passar por tudo isso. E o projeto Mundo Novo Paraíso vem passando atividades e postando no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu, hoje, no Pinheirinho, aqui no núcleo, vou contar uma história através de um livro, a história A Menina Pobre. Uma menina muito pobrezinha andava pelo bosque, levando um pedaço de pão, que era tudo que tinha para comer. A menina não tinha família e esperava um dia encontrar alguém que cuidasse dela. Nesse dia, encontrou uma menina que lhe pediu pão. E a menina pobre, ficando com pena, deu a ela o único pedaço que tinha. Mais adiante, encontrou uma menina que não podia andar, porque tinha os pés machucados e estava descalça. Deu a ela o seu chinelo velho, continuou a caminhar e viu uma menina que estava sem agasalho algum, e era uma noite fria. Deu a ela, então, o seu vestido. Já anoitecera, e a menina entrou na floresta e se enrolou em grandes folhas de plantas, deitando sobre a relva para dormir. Pensou em estar sonhando. Vi as estrelas que caíam do céu, e ficavam ali no chão, e brilhavam bem pertinho dela. Levantou-se e correu para pegar uma das lindas estrelas. Ao se aproximar da primeira e tocá-la, a estrela se transformou em uma moeda de ouro. Em seguida, todas as outras também foram se transformando em moedas reluzentes. A menina recolheu as moedas e fez um monte bem grande. Nesse momento, apareceu uma fada e disse, Essas moedas são um presente de Deus, por você ter sido tão caridosa. Dividindo seu pão e suas roupas com as meninas que encontrou no caminho. As meninas eram anjos para provar a sua bondade e a sua pureza. Você passou pela prova. Nunca mais lhe faltará nada. Bom, obrigado por ouvir a minha história. E até uma próxima história. Tchau, amigos! Tchau!